Você dormia fora, Cláudia? Tudo bom? Dormia, tudo bom, amor. Não joga, graças a Deus. Bem-vinda. Obrigada. Sim, nós somos em três irmãs, né? Assim, escadinha. Então, quando uma ia, ia em bando, né? Ah, é fácil. Já era a festa. E ia todas as irmãs juntas. Então, não tinha esse negócio de ter medinho, de acordar à noite, nada. E eu era muito assim, sempre fui muito ousada, né? Eu tinha o cabelo curtinho, parecia menino. E não tava nem aí, fazia uma zona, uma bagunça. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Montava a barraca, eu sempre fui muito criativa pra essas coisas. Então, fazia assim, tinha até coisas mais inusitadas lá dentro, móveis. A gente queria até decorar. Uma vez, você falou agora de montar a barraca, eu lembrei. Vou contar rapidinho, já tô sem tempo, mas eu lembro de umas histórias. Eu, quando eu era pequena, eu tinha uma barraquinha da Mônica. Você lembra aquelas barraquinhas da Mônica que vendia? Eu tinha uma barraquinha da Mônica e aí, eu brincava com um vizinho meu. Mas eu era criança, a gente, calma, não vai pensar besteira. Eu tinha uns, sei lá, quatro, cinco anos, vai? Mais ou menos, o menininho também. E na brincadeira da casinha, eu era a mamãe dele, sem maldade nenhuma. Só que as nossas mães chegaram no quarto, Cláudia, me pegaram com o menino, com a luz apagada e com uma lanterna dentro da casinha. E acharam que a gente tava com malícia, mas não tava. Tava fazendo papazinho pra ele, né? A mãe do moleque catou ele, vamos sair daqui, que não sei o que, tirou ele da casa. Foi a maior frustração. Olha o trauma. Lembra até hoje. Que dó, né? Ó, me deram bronca. Vai, partizanato, mira. Olha o que a gente vai fazer hoje. Eu fico contando história aqui até amanhã. Máscara pra dormir. Você usa? Você já usou? Gente, isso aqui é uma delícia. Uma delícia. Muito bonitinho. Olha aqui. Ah, tô mostrando o contrário. Aqui, ó. Olha que graça. Aqui é o nariz, certo? Você não coloca aqui, não vou colocar que eu tô maquiada, mas é gostoso. Você usa, Cláudia? Pouco. Quando eu viajo, eu tento dormir no ônibus, que eu não consigo, e aí eu coloco. Mas em casa, não. Não? Não, mas eu conheço quem não durma sem colocar máscara. Eu gosto, eu gosto. Não é toda noite, não, mas eu gosto também. Você pode fazer essa máscara na sua casa. Super fácil. Assim também, pra criança também? Também. Olha isso, gente, que amor. Muito facinho. Ah, não. Anota aí a lista de materiais que você vai precisar pra fazer essa máscara na sua casa. Facinho, gente. Olha lá. Dois recortes de tecido de algodão, medindo 11 por 25. As estampas dos dois recortes têm que ser diferentes, tá? Um outro recorte de manta acrílica fina, 10 por 24. Não precisa ser a de patchwork. Daqui a pouco a Cláudia explica pra gente. 35 centímetros de elástico com rendinha ou babado. 60 centímetros de viés estreito, cola universal, molde, tesoura, fita métrica e retalhos pra você enfeitar. Vai lá, eu te espero. Tira uma foto aí da televisão. Muito bem. Com tudo que você vai precisar, certinho. Tudo baratinho, né, Cláudia? Muito. Vai pouquíssimo material. E nesse caso, Mira, eu passei a lista de materiais pra gente fazer uma como essa daqui, olha. Aqui vai tecido, vai viés. Aqui dentro tem a manta acrílica. A questão da manta que eu falei é que tem aquela manta pra fazer patchwork que ela custa caro, custa 15, 16 reais um metro. Essa aqui eu utilizo, não. Ela é parecida com essa pelúcia aqui. Sim. Ela é bem fofinha e custa muito baratinho. Custa, tipo, 5 reais um metro da minha altura, assim, sabe aquele negócio? É, e eu já vi também, Cláudia, você deve ter visto, de gente que gosta dessa máscara pesadinha. Isso. Dá pra pôr outras coisinhas dentro, não dá? Dá, você pode colocar arroz, pode colocar floquinho de gel, pode pôr um floquinho de... Tem um isoporzinho, não é bem um isoporzinho, mas ele é levezinho também. Daí fica mais pesadinho a hora que você coloca, assim, é gostoso. Dá pra fazer bem assim. Vocês usam, meninas? Vocês usam máscara pra dormir? Toda noite? Não, toda noite não. Não, de vez em quando também. Você usa também? De vez em quando. É gostoso contar com dor de cabeça, sabe? Quando você não quer ver nada, mas ninguém, você põe, ninguém te enche o saco. Muito bem. Então, essa daqui eu fiz pra combinar com as meninas, então a gente vai fazer parecida com essa daqui, olha. Começamos por outro. Então, ela é com pelúcia, né? E atrás tem um feltro. Ai, que delicinha. Que aí dá pra criança também fazer. De repente é uma oficina que você vai fazer quando você tá fazendo a festa. Perfeito. Então, ó, eu trouxe uma pra você. Oba! Adoro fazer junto. Então, pra começar, a gente vai fazer o seguinte, Mira, cola universal sempre, né? Que é aquela que derrete o esmalte se cair no esmalte, mas se cair na mão a gente esfrega e esfarela ou lava depois e ela sai da tranquilidade. Esse molde aqui, onde que eu encontro? Então, é um moldezinho que eu peguei pela internet, Mira, mas é muito facilzinho, olha. Se precisar, entra lá no meu Instagram que eu mando pra vocês. Esse aqui é facinho. É muito fácil, tem na internet. Perfeito. Esse é menor do que o de adulto, né? Ó, você tá vendo? Pode pedir, mexe no seu rosto, pede aí. Pega aí uma cartolina, ó, e faz assim, ó. Pega uma máscara pronta já. Opa! Opa! Esses meio de ponta cabeça. Enfim, Mira, ó, aqui é super tranquilo. A gente passa uma colinha primeiro aqui no meio, ó. Então, abre sempre com o tubinho virado pra cima. Passa aqui só no meio pra gente fixar a pelúcia aqui no feltro. Então, aqui o que eu usei? Um recorte de feltro, ó, como a sua. Um de feltro e um de pelúcia. Tá. Super facinho de encontrar. Então, vamos lá. Só no meinho aqui. No meinho. E a gente cola lá. Só pra ela ficar fixadinha no feltro. E, em seguida, a gente pode começar a colar já o elástico. Esse elástico aqui, esse elástico decoradinho, né, que não adianta. A gente chega na lojinha, não adianta falar assim, ah, eu quero um elástico bordadinho, um elástico... Não, um elástico de calcinha. Tá. Olha aqui, gente. Porque senão elas não te entregam o que você quer. É bem isso mesmo, ó. Ele é todo bordadinho, tá vendo? Por aqui pra vocês verem. Tem o só branquinho, olha. Tem vários, olha. Ai, que brincado. É muito... Tem uns muito lindinhos lá. É o elastiquinho e ele tem a bordinha, ó. Isso. Muito bem. Então, na segunda etapa, a gente vai colar já isso daqui, olha. Deixa a pecinha virada pra você. Coloca o elástico assim, viradinho, pra você entender como que você vai colar. Vai levantar só a bordinha aqui do lado. Vai passar a cola e vai colar com essa partezinha branca do elástico virada aqui pra baixo, assim, olha. Vou colocar ele assim, ó. Aqui, tá vendo? Vou fechar. Assim, ó. Aqui, assim? Isso. Tá. Passa a cola aqui? Passa um pouquinho de cola e põe lá o elástico com a parte branca virada pra baixo. Aí passa um pouquinho de cola por cima dele. Do elástico. Pra poder colar a pelúcia em cima. Aí nós vamos virar. Fazer do outro lado. Do outro lado. Aí tem que prestar atenção, Miral, ó. Pra ficar o elastiquinho todo virado pra cima. Certo. A gente vai dar uma deitadinha nele assim, ó. Pra ele ficar coladinho também dessa mesma forma aqui, ó. Por enquanto tá fácil. Mas ele vai todo assim, facilzinho. Muito bem. Vamos terminar no outro bloco? Vamos lá. Aqui agora tá tranquilo. Aqui cola aqui de novo e cola o feltrinho de novo. Olha lá em cima. Deixa eu colar aqui. Viu como é pouquinha cola também? Ele já grudou. Já grudou. Ah, que delícia. A gente volta já, tá? Pra terminar essa máscara. Vendo aqui junto com a Cláudia. Tô fazendo porque ela me deu uma aqui pra fazer junto com ela. Uma máscara infantil. Tem a adulta também, dependendo do molde. Pra você dormir. Certo? Que é essa daqui. Olha, essa é a adulta. Que lindinha, né? Que ficou. Bom, já começamos. Se você perdeu, você pode rever, tá? Esse programa e tudo que você vê aqui no nosso conteúdo. Nutella2.com.br. Nossa plataforma online, tá? Bom, colei o elastiquinho. Então, aqui agora teria duas etapas, né? Uma é só a gente passar a cola toda em volta. Porém, existem mais detalhes que a gente pode colocar pra ela ficar enfeitadinha. Então, se a gente quisesse colocar, por exemplo, esses pomponzinhos aqui em volta, né? Pra ficar mais enfeitadinho, é nessa hora que a gente coloca. É nessa hora que a gente põe. Se não, é só passar a cola todinha aqui em volta dela, pra ela ficar toda aderida, a peluça aqui no feltro. Isso. E depois é só a gente colocar os detalhezinhos dela. Olha, os olhinhos. Ah, não, gente. Esses olhinhos, Miri, é muito fácil de fazer, tá? Tá. A gente pega um feltrozinho assim, recorta lá um retângulozinho e vai picotando, ó. Um pra lá, um pra cá e faz um triângulo, tá vendo? Tá, mas no olhinho mesmo. É, assim, a olho. E depois faz o contorno aqui todo pra fazer essa voltinha aqui. E ele vai ficar assim. Isso. Ai, gente. Só pra fazer um olhinho. Aí, passa a colinha e cola lá. Tranquilo, né? Fala que nem esse aqui, né? Nossa, muito. Tanto faz passar aí. Tanto faz. É, que na pelúcia ele pode ser que grude muito, né? Grude, isso. Tranquilo, né? E pode ser feito com outros materiais também, viu, Miri? Por exemplo, se você não tem o feltro preto lá, pega um pedacinho de cartolina, de papelão, caixa de alguma coisa. Olha aqui mais ideias, gente. Tem esse daqui, ó, que parece um passarinho, uma passarinha, não sei. É uma corujinha. Uma corujinha, uma corujinha, é. Gente, não precisa ver mais nome de animal, tô percebendo esses dias. Olha dos Minions. É, pra ter um tema pra menino e menina, né? Olha que gracinha. Esse é o Stuart. Oh, meu Deus. E olha o Pandinha. Fofinho, né? Também, ó. Isso vai da criatividade, né? Tudo, na internet, Miri, tem molde pra tudo isso, tá? Não precisa ficar se descabelando. Ai, mas como que eu vou fazer? Eu mesma entrei lá, olhei e fui recortando. Algumas coisas são fáceis de imprimir também, alguns moldes, enfim. E depois a gente cola os lacinhos. Onde quiser também. Onde quiser também. E os lacinhos também a gente compra muito baratinho. A pérolazinha eu colei por cima também, você compra tudo muito baratinho hoje. Tem até umas cartelas que elas já vêm com as pérolas adesivas ali. Aí é só colar ali em cima. Nem precisa passar cola. Não. E cola onde você preferir aí. Tem também aquelas estrelinhas, sabe? Que vem prontas, gente. Você pega aquela estrelinha, cola, fica uma máscara inteirinha cheia de estrelinha. E depois que a gente cola isso daí pra dar um charmezinho, a gente passa um pozinho. Pode ser até um borrãozinho de batom, Miri. Pra fazer o blush. Fazer o blush, olha. A gente vem aqui embaixo com o pincel, com o dedinho mesmo, olha. Só pra dar um tchanzinho pra ficar bonitinho, olha. Ai, gente. Maquiagem mesmo, né? Maquiagem normal. A gente pega geralmente aquelas mais velhinhas. É que meu olho ficou muito pra baixo, ó. Não tem problema. Eu vou ter que fazer a bochecha mais pra baixo. Até a bochechinha caída. E puxa aqui, ó. É só um detalhezinho pra, né? Dar mais um charminho feminino, né? E esse aqui, é. E esse aqui a gente fez nessa pelucinha, gente. Mas tipo essa aqui, ó. Tecidinho. Nesse daqui não precisa porque vai ficar por dentro, né? Isso aqui dá pras crianças fazerem, né? Cláudia, Cláudia, se eu quiser colocar um enchimento, como eu te falei, o arroz, pra ele ficar pesadinho. Que horas eu coloco nesse aqui antes de fazer a cola daqui em cima? Antes de colar tecido com tecido. Nesse caso aqui, a gente vai recortar os dois tecidos do mesmo tamanho e a manta com meio centímetro a menos. Porque a gente vai colar tecido com tecido. Entendi. Então, depois que a gente colocou o tecido, a gente vai fazer um sanduíche. A gente vai pôr o tecido, vai colocar o arrozinho, põe a manta por cima ajeitadinha e a outra parte do tecido. Entendi. E aí a gente cola em volta tecido com tecido. Ai, eu tô aí. E ele fica lá dentro. Simplesinho, né? Uma gracinha. E fácil de fazer, né? Vou levar lá pra ver se muitas das crianças colocam. Já quer colocar? Levar isso aqui?